Olá, meu caro teleinternauta! Está começando para todo o sistema interplanetário conectado à internet e também pelo FizTV, mas no Cachola. E no programa de hoje eu converso com o humorista paranaense Fábio Silvestre. Tudo bem, meu caro? Tudo maravilha. Um grande prazer recebê-lo comendo sua pera. É, é a hora que sobra pra comer. E não é ninguém, não. Aqui no Cachola a gente tenta mostrar o que acontece. Não, somos bem atendidos, um fantástico. Já abra, por gentileza, nossa tubaína, Fábio. Com certeza. Ela é uma tubaína direta de Springfield. Você vai ver por quê. Aí você colocar no copo, você vai entender por quê. Eu conheço por Gasosa. Ela brilha. Ela é radioativa. Um humorista você... Aceita? Claro. Como e desde quando o humor? Como que o humor entrou na sua vida e desde quando que ele está? Eu aprendi a escrever com um cara chamado Milor Fernandes. Conheço. Conheço. Óbvio que não, pessoalmente, assim. Um grande brinde. Um brinde. Um brinde ao Milor, já que falamos dele. Milor Fernandes tem um livro dele chamado Trinta Anos de Mim Mesmo. Que é uma grande coletânea de vários esquetes, textos crônicas que ele usava no Pasquim, em outras publicações. E ali eu descobri que eu podia escrever como eu faço em casa. Como eu fazia quando eu criança e minha família ria. Eu podia traduzir aquilo em texto e aquilo virar arte. E a partir dali eu comecei a escrever. Quando eu comecei a escrever eu comecei a virar também humorista. As pessoas às vezes perguntam qual é a diferença de humorista e comediante. Essencialmente é o texto. Certo. Por exemplo, Tiririca é um grande comediante. Por mais que seja um genial contador de história que pega um texto de duas linhas e transforma numa cena de dez minutos, ele é um comediante. O humorista pode só escrever, pode escrever, atuar. Ali eu descobri como escrever humor. Um dos maiores mestres do Brasil, assim. Do lado de um veríssimo e por aí vai. E além de humorista, você é escritor, diretor e ator de coisas sérias também, digamos assim. Também, também, também. Mas esse é o teu primeiro, quando você se inspirou nesse livro do Milo? Foi o meu primeiro texto, um flash de nós mesmos, que era uma comédia. Uma comédia? Você é de Ponta Grossa? Eu sou de Ponta Grossa. Ponta Grossa é uma cidade a quantos quilômetros de Curitiba? 114 quilômetros de Curitiba. 114 quilômetros de Curitiba. Onde fica a famosa Vila Velha. O grande orgulho de Ponta Grossa. A Vila Velha, a cidade de perto. Ponta Grossa é uma cidade estranha, diferente, assim. Mas eu gosto de Ponta Grossa. De longe. Escreveu essa primeira peça, que já era o de humor? É, já era uma comédia. A frase que abria, a gente estava em plena Guerra Fria, era mais ou menos assim. Estamos num futuro muito próximo. O mundo hoje, como no passado, é comandado por duas grandes potências. A Coca-Cola e a Pepsi-Cola. E por aí. E por aí, vai. Então, ali nasceu o jeito de fazer humor com personagens. Porque eu fazia quatro, cinco personagens. Ali também nasceu a questão da improvisação. Eu escrevi o texto, tinha uma data pra estrear e faltava a última sketch. Que eu não tinha escrito. Eu só combinei com a atriz que trabalhava comigo, que a deixa era um texto do Milor, pra fechar. Falando sobre democracia. Quando falasse democracia, você entra em cena que acabou a cena. Certo. E daí rolou. Eu fazia um político fazendo conversas absurdas. O que não era muito difícil, mas eu consegui lembrar. O melhor que, no segundo dia, eu consegui lembrar o texto dessa primeira vez. E foi muito bacana. A partir dali, o meu processo de espetáculos é quase sempre assim. Agendar uma data, que é meu compromisso. E esperar que o tempo passe e eu crie alguma coisa até lá. E, geralmente, faltam poucos minutos ou poucos dias? É interessante para o início da peça. O Bêbado começou a virar espetáculo duas semanas antes. Eu terminei no dia da estreia. O Curitiba Incomédia, que é meu último espetáculo, começou a virar espetáculo texto escrito três dias antes. Tá. A gente vai falar das peças, só pra contextualizar. O Bêbado é um espetáculo que você faz ele há quantos anos? Vai completar seis anos agora em março. Certo. E ele é considerado um dos espetáculos com maior bilheteria do Paraná. No Fringe? Atualmente, sim. Eu acho que sim, né? No Fringe, que é um festival off do Festival Oficial de Curitiba, ele é de longe a maior bilheteria e o maior público. Tá. Pra você ter uma noção, entender o que é o Bêbado, a gente vai colocar um trechinho da peça que foi gravada. Assista aí. Boa noite. Boa noite. Olha, eu nem conheço vocês, sabe? Mas já os considero pra caralho. Vocês são meus amigos. Vocês são como se fossem meus irmãos. São um ché de puto. Mas são meus irmãos. Ché de puto no bom sentido. É, 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 é. Ok? Eu, o Bêbado? Que isso? Que isso? Será que o homem não tem o direito de se divertir um pouco? Não. Tá certo. Eu confesso que eu tomei uma ou duas dúzias, né? Bom, você viu o Bêbado. O Bêbado você criou sozinho. Escreveu, dirige o espetáculo. Atua. É uma superprodução. E você e uma mesa? Eu e uma mesa, duas cadeiras e uma vassoura, assim. Mas o mais importante, assim, que me dá muito orgulho do Bêbado ter dado super certo é porque é um espetáculo que custou 45 reais. Isso eu sempre falo porque me dá... Configurino, cenário... Erra. E cachê... Não, cachê... Não dá. Mas eu já tive lucro. Nunca gostaria uma peça que já tivesse lucro. Eu gastei 40 reais num terno de brechó, que sobreviveu por uns 2, 3 anos e depois eu cresci e ele não ganhou mais conta. Você lavou bastante o dedo. Eu lavei bastante e daí gastou, né? A calça não fechava mais, tava abrindo atrás. Eu achei que daí tava na hora de ter um pouquinho mais de dignidade, eu comprei outro figurino. E 3 reais eu comprei um sapato e dois pra consertar uns furinhos que ele tinha. Certo. E foi tudo isso na produção. O resto foi parceria, apoio, sem custo nenhum. E o Bêbado você se inspirou em você mesmo? Na tua boimi pra fazê-lo? Não, não, não. Pessoal me encontra na noite e me vê tomando suquinho, assim. É brincadeira, porque você não bebe, né? Eu fiquei sabendo que você não bebe. Eu bebo, mas eu bebo muito pouco. Eu bebo mons de beer, vinho... E da onde que veio a... Meu pai. A ideia pra... Meu pai é fraquinho. Meu pai tomou uma cerveja e acabou. Já tá sem condições. Ele é um bêbado silencioso. Mas eu pesquisei, na verdade, vários bêbados pra fazer esse bêbado que tá no teatro há tanto tempo já. Boimia Curitibana é muito rica, assim. Tem várias figuras. Tem vários tipos de bares. A noite é um outro universo, né? É. Eu gosto, por exemplo, antes de começar o programa, a gente falou do Garçom do Gato Preto, que é um bar da Boemia, aqui de Curitiba, famoso. Certo. Que eu vivo dizendo que é uma mistura do Lido com o Mandaloso, né? O garçom do Gato Preto fala assim... Pra quem não mora em Curitiba e entendeu, o Mandaloso é um restaurante popular italiano, de família. E o Lido é algo, digamos, um comércio de garotas que se propõe a vender seus velhos corpos. Alugar, né? Alugar, alugar. Uma palavra mais correta. E o Gato Preto é um lugar riquíssimo, assim. Eu acho fantástico. Quem vier pra Curitiba uma hora conhecer, quem não é daqui, vá porque é genial. É quase como se pegasse um bar de beira de estrada na BR e colocasse no centro da cidade de Curitiba, assim. E que tem um personagem que é inspirado, que é um garçom lá do Gato Preto. É, eu faço um garçom. O garçom, ele tem uma história triste que é mais ou menos assim. Boa noite, eu nasci pobre e feio. Bem feio. Muito feio. Dei dar dó. Com o tempo fui melhorando, assim, né? Não muito. Pro gasto. Eu nunca tinha muito certo na vida, assim. Nunca tinha muita pretensão também, né? E eu fugi cedo de casa porque o meu padrasto tentava me violentar. Conseguiu. Umas cinco vezes, assim, né? Eu ia contar pra minha mãe, porque eu defendia ele, dependente financeira, né? Era só dizer com o Nivaldo. Chamava o Nivaldo, meu padrasto, porque ele é meio atentado, assim. De vez em quando se aluxava e tinha desejo por mim, né? Que eu deixasse. Deixei mais umas duas vezes, aí eu vi que não dava pro troço, né? Daí eu fugi de casa, né? Escrevi um ambiente pra mãe, mas só por consideração, porque a véia não sabia ler, né? Daí eu fui trabalhar no restaurante do posto, né? Os caminhoneiros me violentavam também. Aguentei um mês nessas condições, juntei uns 120 reais e peguei um ônibus em direção a Curitiba, né? No começo eu extrai um pouco o jeito de ser dos curitibanos, mas no passado uns anos eu me acostumei, tanto que hoje eu passo pelas pessoas e nem cumprimento mais, né? E por aí vai o garçom. Peraí vai, muito bom. Como que é o nome dele? Baldir, o garçom da Gata Branca. Meu caro Fábio, nós temos uma limitação de horário. A gente vai para um rápido intervalo, meu caro teleinternauta. Se você estiver assistindo pela televisão, espera a gente aí que o Cachola já volta. E se você estiver assistindo pela internet, é só dar o play que a conversa aqui com o Fábio Silvestre e seus vários personagens continua.